Como é possível poder consolar a alma ferida que insiste em sangrar? Como é possível poder disputar a místia do outro sem nele falar? Como alguém pode se oferecer pra tomar o lugar de outro e por ele morrer? Como é possível perdoar quem não merece se doar a quem padece de mortal sorridão? É uma força chamada amor É uma chama acesa de intenso fulgor É um fogo grande Seu amor é tão grande Que as geleiras do mundo não conseguem perder Essa força chamada amor É o inédio e a som no céu É um fogo que não tem jeito Seja fofó no defeito Mas o amor é o defeito Seja fofó no defeito Seja fofó no defeito Seja fofó no defeito Tão precioso O amor é a própria imagem do céu O sangue, o sangue, o que é o coração? O sangue é tão grande e não tem explicação Cabe no abraço, cabe a terra em salão Numa lágrima retida, no aberto de mão Há uma força chamada, amor É uma chama acesa, de intenso vulgar É um fogo brilhante, seu calor é tão grande E as eleiras do mundo não conseguem entender O sangue é tão grande e não tem explicação É um amor que fez, pois o amor é o próprio Deus O sangue é tão grande e não tem explicação O sangue é tão grande e não tem explicação É um amor que fez, pois o sangue é tão grande e não tem explicação O sangue é tão grande e não tem explicação É um amor que fez, pois o sangue é tão grande e não tem explicação É um amor que fez, pois o sangue é tão grande e não tem explicação É um amor que fez, pois o sangue é tão grande e não tem explicação